Já sei, está procurando um Jeep Compass no mercado de usados e não sabe o que te espera na questão de manutenção. Quanto custa manter um Jeep Compass? Segura aí depois da nossa vinheta que a gente vai bater esse papo. Salve meus amigos, hoje estamos de volta para a gente falar do Jeep Compass aqui no nosso quadro Antes de Comprar. Que a gente aborda as principais questões, os principais itens de manutenção dos carros usados, os chamados seminovos. Mas se você está chegando aqui a primeira vez, é a primeira vez que está aqui no nosso canal, eu vou te convidar a se inscrever aqui embaixo no botão vermelho e clica no sininho que é as notificações que toda semana a gente tem um vídeo novo para a gente falar de carro e do universo automotivo aqui no nosso canal. Já aproveita ali do lado, deixa aquele like esperto que ajuda bastante aqui o nosso canal. Então, sem mais delongas, sem demora, vamos falar aí do Jeep Compass usado. Vamos falar da versão Longitude, que é uma versão acima da versão Sport, que é a Sport, para quem não sabe, é a versão de entrada, porém a Longitude, ela já é um pouquinho acima e contempla alguns itens interessantes aí na lista de opcionais, como o teto solar panorâmico e nas versões aí de 17 para 18, contempla também a configuração do som Beats. e tem as rodas aí no aro 18, com um desenho mais interessante. Então, vamos falar dessa versão? Na versão com motorização flex, que talvez não seja a versão mais interessante, como a versão diesel, só que aí ela é muito mais cara, e aí vamos falar de carros abaixo de 100 mil reais. E por falar em preço, quanto custa um Jeep Compass Longitude aí com teto solar no mercado de seminovos, né, de usados? Em torno de 85 a 90 mil reais já dá para comprar um Compass desse, com teto solar, com motor 2.0 flex, de 166 cavalos e 20 quilogramas força a metro de torque. Ele tem 20,5 kg de torque esse carro. O peso do Compass Longitude nessa configuração é em torno de 1.500 kg, ou seja, uma tonelada e meia. É um carro bem pesado e o coeficiente aerodinâmico, o desenho, não ajuda no desenvolvimento de velocidade. Então, a gente considera que esse motor é um motor fraco para esse tipo de carro, de carroceria, que pesa em torno de uma tonelada e meia. Principalmente, se o público que está buscando esse tipo de carro está vindo de Corolla, de Civic 2.0 aspirado, vai achar que o Compass é até mais fraco do que esses carros aí, um Civic e um Corolla, que tem potência em torno de 150 cavalos, mas que tem aí um torque bom, peso menor e uma aerodinâmica muito mais favorável. Então, fique atento. Talvez você fique um pouco decepcionado com relação ao desempenho na motorização flex quando você for procurar um Compass 2.0 aí nessa configuração que a gente está abordando nesse vídeo. Vamos falar de números de consumo? Esse carro, ele tem uns números aí no etanol, na faixa aí de 5, 6 e na gasolina aí, vamos falar em 8, dependendo do uso, para 9 km por litro. Isso considerando o uso urbano. Os números mais específicos de consumo, a gente já testou na bomba de combustível esse carro. Eu vou deixar linkado no final desse vídeo. Então, fica com a gente até o final e vamos falar agora dos itens de reposição, peça de desgaste desse carro, desse motor flex que a gente está falando, do Jeep Compass Longitude. Então, vamos começar pelo motor. Algo interessante nessa versão flex, diferentemente da versão turbo, que é a turbo diesel, ele é equipado com corrente no comando de válvulas. Então, ele não usa correia dentada, que é um item a menos a se substituir. Então, vamos começar aqui pela limpeza e a revisão do sistema de alimentação de combustível, que aí a qualidade do combustível, principalmente aqui em São Paulo, no Brasil, em geral, é meia duvidosa. Então, a gente considerou aqui em torno de 500 reais, limpeza de corpo de borboleta e uma revisão geral aí no sistema de alimentação de combustível. Vamos falar aí da troca de bateria, que nem todo mundo conhece. O Jeep Compass, ele é equipado com o sistema Stop Start, que é aquele sistema que desliga o motor do carro em pequenas paradas, como semáforo, enfim, e liga automaticamente quando você pisa no acelerador. Esse tipo de sistema exige uma bateria mais robusta, uma bateria específica, que custa em torno de 1.200 reais para o Compass. Você vai encontrar a bateria sem o Stop Start, que aí é algum tipo de sistema paralelo que você pode fazer para desativar o sistema e colocar uma bateria convencional, mas aí o motor não desliga e liga mais sozinho. Então, uma espécie de uma gambiarra, vamos falar o português, claro, mas a bateria original para manter o sistema em funcionamento, em torno de 1.200 reais. Considerando que é o 2017, que a gente está falando, um carro que tem aí entre 40 mil quilômetros e 60 mil quilômetros, por essa idade, acredito que a bateria esteja para trocar, se não foi trocada. Então, fica atento nesse item, nessa questão, no Jeep Compass usado que você está procurando. Vamos falar agora de suspensão. É um SUV, tem suspensão mais alta, provavelmente o antigo dono acabou utilizando em pista de terra, terrenos mais esburacados, enfim. Se a gente considerar a troca do jogo de amortecedores, dianteiros, traseiros, os kits de batentes, buchas, o kit completo vai sair em torno de 3.500 reais. Aí o jogo de amortecedores, mais os batentes, o kit completo para substituir e deixar zero. Incluindo agora, para continuar aí, para comprometer o conforto do carro e deixar aí o negócio zeradão, perfeito para o uso, vamos incluir a troca dos quatro pneus. E os pneus que este carro utiliza é na medida de 2,25, 55, diário 18. Então, incluindo a troca dos pneus, são quatro pneus da linha Scorpion, da Pirelli, que custa em torno de 700 reais. Essa é a configuração e a marca dos pneus originais nessa versão longitude que a gente está abordando aqui no nosso vídeo. Vamos falar do sistema de freio, que com 40, 60 mil quilômetros, com certeza ou já foi feito, ou está por fazer. Então, uma coisa que eu não achei tão cara nesse carro, que é o jogo de disco e pastilha, dianteiros, 460 reais. Nessa quilometragem, provavelmente os traseiros já estão para baixo também, já estão gastos as pastilhas traseiras, 160 reais. Os discos ainda, os traseiros normalmente duram um pouco mais. Então, não consideramos a troca do disco de freio traseiro, somente as pastilhas 160 a pau. Esse carro, ele tem sensores nas pastilhas, e para ser substituído, tanto o dianteiro quanto o traseiro, vai dar mais um total de 275 reais. É interessante ficar atento a esse item, que às vezes a gente considera somente as pastilhas, e esquece dos sensores. Esses carros mais modernos, tem novas tecnologias também. Então, se a gente considerar aqui, um apanhado geral, tratando-se de um carro usado, um carro desse porte, você quer valorizar também o visual, então é um conforto, bem-estar. Então, a gente considerou aqui uma higienização interna, que aqui em São Paulo custa em média de 500 reais, e um polimento também, para dar uma revitalizada na pintura, tirar aquelas marcas de chuva ácida, e tudo mais, deixar ele bonitão, em torno de mais 800 reais. Então, fechando a conta aí, arranhando aí em torno de 10 a 11 mil reais, para você comprar um Jeep Compass no mercado de usados, e deixar ele em perfeito estado, para você utilizar sem dor de cabeça. Obviamente que, de repente, não vai ter tudo isso para fazer, mas se tiver, é uma conta que se deve se considerar, é um valor expressivo, até em termos de manutenção, e eu não coloquei aqui os custos também, de mão de obra, o custo do mecânico, para fazer a substituição desses itens que a gente citou, que a gente pode colocar aí, mais uns 30%, 30, 40% desse valor das peças, para contemplar a mão de obra. Não estou colocando específico, como normalmente eu coloco aqui, porque muda muito de estado para estado, principalmente aqui em São Paulo, tem muita opção de serviço também. Então, vamos falar aí, se contemplar aí o custo de mão de obra, em até mais ou menos uns 14 mil reais, para deixar em ordem esse carro. Então, vale a pena pesquisar, olhar com calma. Esse carro, é um tipo de carro, que tem bastante reclamação, no delay, num chamado delay de acelerador, que quando você acelera, ele demora para responder, então ele dispara de uma vez, do nada, e quando você tira o pé do acelerador, ele demora para trazer aquele freio motor, então, é algo, um tanto perigoso, e que tem bastante reclamação, no Jeep Compass, com essa mecânica Flex, que é esse motor 2.0, Target Shark, que equipa a versão Longitude, Sport, e algumas versões Limit também. Então, é interessante checar, se não tem esse problema crônico, nessa unidade, que você está procurando para comprar, e também, algum tipo de recall, as primeiras unidades, também tiveram recall, no sistema de combustível, se eu não me engano, é uma bomba de combustível, que estava algum tipo de problema, e foi chamado para recall, então consulta o chassi, lá no site da Jeep, para poder verificar, se seu carro não tem recall, para fazer, e aí você faz lá, e mantém o carro, em perfeitas condições, tá certo? Então, eu espero que tenha ajudado você, na tua pesquisa, no Jeep Compass, que você está procurando, espero que seu próximo carro, que você vai adquirir, seja para abençoar você, sua família, e que não traga, nenhum tipo de dor de cabeça, para o teu uso, no dia a dia, tá certo? Os números de consumo, vai ficar linkado, nesses dois vídeos, que estão aqui, no final do nosso vídeo agora, se você não se inscreveu ainda, se inscreve agora, no nosso canal, se não deixou o like, aproveita agora, deixa aquele curtir, que ajuda aqui, o nosso canal, continuar, criando conteúdo para vocês, eu vou ficando por aqui, e a gente se vê daqui a pouco, num próximo vídeo, valeu e até a próxima! Tchau, tchau.